Salve amigos, aqui é o Solo, eu vim trazer um vídeo de dicas pra vocês de cyberpunk, alguns itens lendários que podem ser achados na rua, sem custo nenhum, e todos eles vão te deixar muito fortes, principalmente ali pra metade do jogo, metade eu digo entre aspas, mas ali pelo level 20, 18, já vão ser muito fortes, muito overpowered. O primeiro item então que eu tô mostrando no mapa pra vocês tá no Distrito de Watson, só seguir bem direitinho aí que eu mostrei com todos os pontos e localizações e referências possíveis, então chegando nessa construção com os containers, vocês vão achar o Revolver Overture, a versão lendária dele. Eu já possuí a versão base dele anteriormente, que é bem fraca comparado com essa que você pega aí, só vê aí o dano que ele tem de diferença. A arma é sensacional pra quem tá fazendo uma build de Revolver, muito, muito bom. O segundo item que eu já vou mostrar pra vocês, ele é mais focado na parte do torso, né, do corpo do personagem, também no Distrito de Watson dessa vez, e tão mostrando aí o ponto de referência que temos aí. Chegando exatamente nessa posição que tá marcada, vocês vão encontrar um lugar que não tem nenhum inimigo, então é só se aproximar, vocês vão ver um corpo no chão, um corpo já com símbolo de ícone lendário. Às vezes é um pouquinho ruim de pegar o ícone do chão, é só ficar spamando o botão de interação que você acaba pegando. Esse item que a gente acha aí, ele deve ser provavelmente um dos melhores itens pro torso do personagem, que é um terno, né, pelo menos o personagem masculino é um terno. Ele tem status muito bons, proteção muito boa também, e o principal atrativo dele é que dá 20% a mais dano nos críticos, se eu não me engano. Então, bom pra qualquer build. A partir do momento que você pega esse item, não precisa nem abrir o mapa nem nada, é só seguir exatamente o rumo que eu tô tomando aí, já adiantei o vídeo pra ficar mais prático. Chegou nessa localização aí que eu tô mostrando no mapa, é só descer da moto, mais um ícone lendário ali no chão, mais um corpo. É só interagir, pegar tudo que tiver no chão pra não atrapalhar. E dessa vez a gente vai achar calças, né. Também são do estilo social, então vai combinar com o terno que acabou de ser pego. Ela não tem atributos tão bons, mas tem uma proteção razoavelmente boa. Ela só dá 10% a mais, 10 de velocidade, se eu não me engano. E combina completamente com a parte do terno que a gente pegou anteriormente. Então, outro item lendário e muito bom de se ter aí no início do jogo. Durante a campanha principal do jogo, você conhece uma personagem chamada Panam. É obrigatório conhecer ela e vai ter um momento que você vai ter uma decisão a ser tomada, que é apoiar ela ou não na vingança que ela deseja realizar. Apoie ela nessa vingança. Você vai entrar, após isso, né. Você vai entrar exatamente nesse túnel que tá marcado aí no mapa, que eu marquei pra vocês. Então, esse túnel, depois de finalizar a missão, vocês podem continuar jogando o jogo. Espera umas 48 horas, depois você pode voltar aí. Que é só entrar no túnel, pelo mesmo lugar de antes, que tinha uma missão aí dentro. Aproximando, avançando no túnel, vai surgir o ícone de um carro no minimapa. Esse carro, ele se chama, se eu não me engano, de Caliburn. Tem alguns itens bons aí pra pegar também, no mesmo contorno que o carro tá localizado. E pra você ter acesso, o carro ficar permanentemente seu, é muito simples. É só pegar e entrar dentro dele. A partir do momento que você entra, já dá a mensagem de veículo comprado. Acredito eu que, dos veículos que você não precisa gastar dinheiro pra conseguir, ele tende a ser o mais rápido. Pelo menos, até agora, é o mais rápido que eu tenho. E, além disso, ele ser muito bonito, né. Então, não tem porquê não pegar. É só prosseguir a campanha principal aí, que você, em algum momento, vai dar certo pra pegar. Beleza, meus amigos? Um abraço a todos, e até mais.